Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amarildo Silva e quero agradecer o convite do meu amigo Paulo Rogério na tarde dessa segunda-feira. Conheci os estúdios e participei do programa Câmara Esportiva. Vou compartilhar com vocês algumas imagens e claro, convido você a prestigiar de segunda a sexta-feira, às 15h às 16h, no horário de Manaus e das 16h às 17h no horário de Brasília, o programa que fala sobre o futebol aqui do Amazonas e da região, uma parceria com o meu amigo Paulo Rogério. Valeu?